Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Eu terminei de fazer o plantio dos vasos aqui do muro. Só os do muro ainda faltam lá na garagem e alguns outros vasos que eu tenho. Bom, estão todos lá na garagem, né? Uns estão nos pilares e outros estão na parede. Mas aqui no muro eu plantei tudo, ficou faltando apenas um vaso lá no final, porque apesar da conta já estar certinha dos vasos aqui, eu quebrei um. Na hora de tirar a planta estava difícil de tirar e aí eu acabei sem querer quebrando um vaso. Mas eu vou fazer outro e aí eu coloco lá. Mas aqui já está tudo plantadinho. Depois eu mostro para vocês em detalhes, um por um como ficou, mas só para vocês verem. Já está tudo plantadinho. Olha o amarilho, tanto que está bonito. Esse daqui foi a Ione que me deu. Está lindo. Aí os outros estão por aqui. Eu tenho um aqui, ó. Aqui o laranja também está acordando. E eu tenho um aqui, eu descobri que eu tenho mais outro. Porque está aqui, ó. Tem um bulbo de cá e tem outro desse lado aqui, que eu coloquei. Estava separado, mas eu nem lembrava. Depois é que eu vi ele aí brotando. Aí eu lembrei que o Silvano achou dois bulgos. Aí eu coloquei separado, porque pode ser que seja diferente dos que eu tenho, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a bagunça, né? Está aqui tudo bagunçado, né? As plantas do chão estão até com sede, porque tem três dias que eu estou fazendo replante e eu não reguei nenhuma planta. Aí aqui as que eu replantei, ó. Estão bem tristes ainda, né? Apesar de eu ter regado quando eu plantei e hoje eu reguei aqui novamente. Essas, né? Elas ainda estão bem tristinhas. As marantas estão horríveis, né? Mas eu vou arrumar aqui a bagunça para poder eu regar as plantas aqui do chão, né? A grama também, que está bem feinha. Aí, olha a bagunça. Aqui a minha Dama da Noite. Eu tirei do vaso e coloquei ela aqui, ó, no pé de laranja. Dama da Noite é uma planta epífita, né? Então, eu tenho essa planta já há um bom tempo. Foi a Nilza Melili que mandou para mim. Quem não conhece o canal da Nilza Melili, vai lá conhecer. Ela tem suculentas maravilhosas. Ela tem um sítio com uma diversidade muito grande de plantas. A Nilza está afastada, né? Tem um mês que ela não posta vídeo, mas... Mas ela vai voltar em breve aí. E com certeza vai trazer uns kits lindos de suculenta que ela tem, que ela vende. Vai lá conhecer se você não conhece. Foi ela que mandou para mim. Essa Dama da Noite. Porém, ó, ela está feinha. Ela está suja, né? Está empoeirada as folhas. E aí, como já tem um tempo que ela está aqui, ela desenvolveu bem. Ela cresceu bastante. Mas ela não está florindo. Aí eu peguei e coloquei. Tirei do vaso e coloquei ela aqui, ó. No pé de laranja. Vou ver se ela vai fixar raízes aí. Eu vou regar ela, né? Ela e todas as outras. Deixa eu mostrar aqui também, né? Eu estou fugindo do assunto, né? Porque era para mostrar a bagunça, né? Mas eu coloquei, eu coloquei ela lá, a Dama da Noite lá e coloquei o cacto cianinha aqui, ó. No pé de laranja, aliás, no pé de limão. Aí eu peguei o chachinho, não é chachinho, é um chachinho de fibra de coco, né? Que veio com uma samambaia que eu achei. Aí eu tinha amarrado lá no coqueiro. Aí eu tirei de lá, coloquei aqui, ó. Para segurar as raízes e segurar a umidade. Que a hora que eu regar, vai segurar a umidade aqui, né? Para ver se ele pega aqui, né? Porque o cacto cianinha também é uma planta epípeta. Aí eu deixei, vou deixar assim, olha o tanto de muda que tem, né? Eu já tinha, eram uns quatro galhinhos desses que a Realmeida mandou para mim. E depois o Silvano achou mais uma toceira de galhos. Tinha bastante galhinho feio, mas aí eu cortei os que estavam bonitinhos e plantei junto, ó. Ficou muito. Tem bastante, mas nunca floriu também. Eu tenho essa planta já há uns três anos, né? E não floresce. Então assim, eu coloquei aí. Já que é epípeta, né? Deixa aí, ela vai fixar as raízes ali e vamos ver se ela vai desenvolver, né? Mas, olha, jardim. Tá bem, bem sujo, bem bagunçado. Eu vou organizar aqui essa parte do jardim. Vou organizar aqui o corredor, que é só limpar um pouquinho, organizar ali os blocos, né? Eu acho que eu vou regar. Lá na frente está a caixa que eu estava usando para subir. Aí eu vou tirar, vou organizar. Olha como está seco. Precisando molhar, né? Aí eu vou tirar a caixa aqui, o balde, que eu estava regando as plantas. Vou arrumar aqui na frente, dar uma organizada, regar também. Aqui o canteiro, que eu mostrei para vocês, que eu arrumei recente, né? Que eu replantei. Aí, agora que eu lembrei, tem uma muda aqui, da maravilha, que eu tenho que tirar. Vou colocar lá no vaso da begônia. Vou colocar junto com a begônia, porque a begônia está pegando um pouquinho de sol. E ela aqui precisa de sol, né? Então, eu vou pôr ela lá, que ela vai crescer e vai fazer sombra para a begônia. Aí, aqui na garagem, está bem bagunçado. Os vasos ainda estão aqui. Eu vou organizar, mas eu acho que não vai ser nesse vídeo. Porque, como eu ainda tenho que fazer o replante desses vasos que estão aqui, né? Eu vou fazer o replante deles aqui. Que aí eu já faço uma bagunça aqui e organizo isso daqui tudo. Essas madeiras estão aqui, porque a gente trouxe para poder fazer a escada. Mas, como o Silvano machucou, né? A escada vai ficar parada por um tempo. Isso aqui é de um trabalho que a gente estava fazendo aqui na casa da vizinha. Também ficou parado, porque não deu para a gente concluir. É pouquinho o serviço que falta para terminar lá. Mas, vamos ter que esperar o Silvano recuperar para a gente concluir esse serviço aqui. E dar continuidade aqui na escada. Aí, aqui na frente também está bem bagunçado. As plantas estão com sede. Olha só o jasmin café, cheio de brotação. Bem bonito, mas está abortando os botões, está vendo? Está precisando adubar, né? Eu vou comprar um NPK para fazer a adubação deles. Das plantas que estão no chão. Aí, vou adubar e eles vão ficar bonitas, né? Aqui não brotou nada ainda, né? Está só as ponteirinhas, tudo verdinha. Mas, não brotou nada ainda. Está murcha. Hortência. E aqui está bem bagunçado. Igual eu mostrei para vocês, né? Uns vídeos aí para trás. Estava bagunçado, continua bagunçado. Essas duas semambaias eu vou replantar. Mas, o dia que eu mostrei, elas estavam até opacas. As folhinhas sem... Estava com sede, né? Aí, eu reguei. Elas já ficou mais bonitinhas. Olha. Aí, está bem bagunçadinho. Eu vou arrumar. Aí, eu vou fazer uma mudança aqui também, né? Porque eu vou plantar as tradescântias aqui para fazer a bordadura. Do canteiro. Não vai dar para fazer tudo, não. Mas, eu vou tirar as tradescântias daqui, ó. É... Do lago. Não está bonita, né? Eu vou tirar elas e vou plantar lá. Aí, eu acho que vai... Né? Acho não. Lá elas vão ficar bem. Porque elas estavam lá e estavam bonitas, né? Então, a gente vai fazer essas mudanças aqui. Vamos... Vamos arrumar primeiro, porque está muito bagunçado. Aí, assim que eu concluir essa bagunça. Aí, eu inicio já o plantio dos vasos aqui da garagem. Olha a minha... Essa aqui é a catacétum. Está acordando da dormência. Essa aqui ainda não deu sinal de vida, não. E essa daqui... Não tem nem sinal de que está viva também, né? Não está brotando nada, nada, nada. Está só apodrecendo os bulbos. Eu não sou a de corquídea, não. Aí, uma amiga pediu para eu mostrar as minhas orquídeas, mas... As minhas orquídeas estão horríveis, né? Olha. Eu tenho pouquinhas. Eu não acerto o cultivo delas, não. Olha. Essas daqui já... Eu acho que nem vai brotar mais nada. Mas o catacétum está brotando. Está brotando. Então, é isso, né? Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui. E... Aí, eu mostro para vocês. Eu ainda não sei onde eu vou colocar algumas coisinhas. Mas, aqui, até que está organizado. Porque eu não fiz muita bagunça aqui, não. Eu vou só limpar e regar, né? As plantas aqui também. Eu reguei. Essas daqui eu plantei e reguei. Aí, ontem, eu reguei elas novamente. Então, só vou regar de novo amanhã. Mas, basicamente, é isso aí, ó. Essa bagunça aqui, para a gente organizar. Olha que broto lindo que deu aqui, ó. No cróton. Olha. Que encanto. Está até brilhando. Tão bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Ali também está dando broto já, ó. Está dando bastante brotaçãozinha nova. Concluí a limpeza aqui no Jardim dos Fundos, olha. Já é tardezinha. São cinco e meia da tarde. Talvez eu não consiga terminar o restante do jardim hoje. Mas, já vou mostrar para vocês porque quando for amanhã vai estar cheio de folha de novo, né? Aí, eu reguei as plantas, reguei a grama e reguei só as plantas do chão. Aí, a terra, toda aquela terra que tirei dos vasos, sobrou, eu espalhei aqui mesmo, ó, nessa parte. Porque essa parte aqui é uma parte que está um pouco funda e eu talvez ali, ó, ali está mais alto, né? Aí, essa parte aqui já está um pouco mais baixa. Então, eu talvez ainda tenha que colocar um pouco mais de terra aqui. Tem a grama, né? Você pode ver lá uns poucos fiapinhos. Quando a gente plantou as árvores aqui, estava muito fechada ainda e não tinha essa luminosidade. Agora é tardezinha, o sol já está indo, então não está tão claro. Mas, está aberto igual lá, ali era bem, eu coloco o dedo, sempre saiu o foco, tira do foco. Mas, naquela parte lá, estava bem clarinho já porque as plantas estão bem altas e aí sempre pegou uma luz muito boa ali naquele canto. Já esse lado de cá estava escuro porque a laranjeira estava com muitos galhos, o limoeiro também, a cerola, estava tudo muito fechado. Aí, quando nós colocamos a grama, ela não deu sinal de vida, né? Igual ali, ó, por exemplo, que a grama está bem verdinha, aquelas partes ali, né? Aí, ela não deu sinal de vida. Mas, agora que a gente podou tudo, está pegando um sol bacana. Entra até a luz solar aqui por algumas horinhas. Entra, então, vamos ver se quando a primavera chegar a grama começar a crescer, porque no outono e inverno ela não cresce, ela não desenvolve. Primavera e verão, ela volta a crescer. Aí, eu vou observar se ela vai crescer aqui. Eu estou querendo comprar a São Carlos, mas tinha que ir em Goiânia buscar. E aí, como o Silvano machucou, não dá para ele ir, né? Pelo menos não por agora. Talvez só em outubro, né? Que ele estiver já recuperado. Aí, a gente compra, né? Já para pegar, assim, logo no início. Eu queria comprar agora, finalzinho de agosto, né? Porque aí já chegava a primavera já com a grama São Carlos plantada. Daria mais tempo para poder desenvolver, né? Mas, como não vai ser possível o Silvano ir lá só em outubro. Talvez para mim comprar, né? Então, por enquanto vai ficar assim, né? A grama esmeralda mesmo. Vamos ver se ela vai funcionar aqui dessa vez, né? Porque era lindo, gente. Eu tenho muita saudade do meu jardim. Na época que era todinho gramadinho. As árvores eram pequenas e não faziam tanta sombra. E aí, a grama estava linda, bem verdinha. Depois, as árvores foram crescendo, foi sombreando tudo. Aí, foi até a grama morrer. Mas, vamos tentar de novo, né? O restante do jardim eu ainda vou limpar, né? Terminar de limpar e regar. Mas, aqui, está pronto. Essa parte. Aí, eu rastelei aqui também, o corredor, mas eu não reguei ainda. Aí, está assim. É bem amplo, né? Essa baguncinha ainda vai ficar aqui, porque tem umas lenhas para queimar. Aí, eu preciso colocar alguma coisa demorada ali para cozinhar. A gente compra o carne de panela. Tem dobradinha também. Eu tenho que colocar para cozinhar aqui, para poder gastar essa lenha aqui. E mais um pouco que tem ali. Aí, por isso está essa baguncinha. Olha lá como é que ficou a... A Dama da Noite. Lá no pé de laranja. Ocupa muito espaço, né? Porque ela é bem grande, bem espaçosa. Mas, acho que eu vou amarrar os galhinhos dela para cima. Amarrar lá no pé de laranja para ver se fica... Se ela não fica tão espalhada. Mas, ficou legal. Ficou bem amplo. Os vasos todos já plantadinhos. Está embaçado por conta da luz ali. Mas, ficou ótimo. Depois, eu mostro em detalhes para vocês. Não está bonito ainda. Porque, como foi recém plantado, as plantas ainda estão um pouco tristes, né? Aí, aqui eu limpei também. Só não reguei ainda. Mas, olha. Jardim dos fundos. Está bem bacana. Bem legal. Aí, eu vou concluir o restante lá. Mas, aí, eu finalizo esse vídeo por aqui. Aí, o restante eu vou concluir. Aí, talvez eu já mostre para vocês lá na frente limpo e organizado. Depois que eu fizer a organização lá na garagem também, né? Porque, no caso aqui, eu já organizei o que era para organizar aqui no Jardim dos Fundos, né? O corredor também, né? Falta regar, mas já está limpo. Os dois corredores. O jardim lá do lago também. Eu acabei de limpar, mas eu não reguei. Então, falta a garagem e o jardim de sombra. Então, olha. Nossa, olha o Manacá. O Manacá e a Alamanda. Olha lá, que coisa mais linda. Tá lindo. Muito bonito. Vale a pena até ir lá perto para mostrar para vocês e finalizar o vídeo. Depois, na hora que eu concluir, que hoje mesmo eu já não vou mais fazer porque a gente tem que ir na feira. Então, eu já vou finalizar com vocês por aqui. Agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.